Música Boa noite. A cheia do Rio Madeira que isolou o Acre no início do ano passado ainda preocupa, pois nada foi feito até agora para que a situação não se repita. Hoje em Brasília, empresários e políticos acrianos foram recebidos pelo ministro dos transportes para tratar das obras de recuperação da BR-364 e a construção da ponte sobre o Rio Madeira. O ministro Paulo Sérgio Passos prometeu que vai cobrar providências das empresas contratadas para o cumprimento do cronograma. De Brasília, Mariano Maciel. Recebidos em audiência nesta tarde pelo ministro dos transportes, Paulo Sérgio Passos, o senador Jorge Viana e os representantes da FIAC, da Associação dos Distribuidores e Atacadistas, e da Associação Comercial do Acre, cobraram informações acerca do início das obras de recuperação dos trechos da BR-364, danificados pela recente enchente do Rio Madeira e do cronograma da obra da ponte do Madeira, que vai interligar definitivamente o Brasil ao Pacífico. O atraso do cronograma de obra de recuperação dos trechos da BR-364, prejudicados com a enchente do Madeira, preocupa o governo e os empresários acrianos. Apesar do anúncio do Ministério dos Transportes e do DENIT que essas obras teriam início assim que as águas baixassem, até agora nada foi feito. O primeiro prejuízo econômico é o aumento do custo do frete. Então o frete deu uma subida, nós temos uma preocupação muito grande que os caminhoneiros do centro sul do país hoje estão refutando ir até o Acre. E quando vão, estão cobrando muito mais caro. Acreditamos que pelo menos recuperar a estrada de imediato, que é a nossa preocupação, que hoje nós temos um trecho de aproximadamente 60 quilômetros, que o asfalto praticamente não existe. E essa é a nossa reivindicação de imediato. Depois sim, levantar o grade, aí vem a ponte, mas pelo menos fazer essa recuperação. Para o presidente da FIAAC, as obras são de fundamental importância para a economia e o cumprimento do cronograma se torna necessário porque o inverno rigoroso na região está para chegar. A nossa grande preocupação é o estágio em que se encontra a estrada, a atuação das autoridades federais na recuperação dessa estrada, tanto as autoridades federais quanto o governo de Rondônia, que não tem dado absolutamente nenhuma atenção para o problema. Por isso que nós nos reunimos e estamos aqui hoje no Ministério para discutir o assunto. Porque na época da alagação houve um comprometimento e um compromisso do governo federal de que após o momento em que as águas começassem a baixar, haveria uma atuação imediata das empresas para a reconstrução da estrada. Parlamentares e representantes de associações receberam a garantia do ministro Paulo Sérgio Passos que as obras já foram licitadas e que vai cobrar das empresas contratadas as devidas providências para que elas sejam iniciadas. A ponte que agora começaram algumas ações a serem feitas de sondagem tem que começar imediatamente, a ponte sobre o Rio Madeira. E o que nós também estamos preocupados é a solução definitiva, que claro, vai precisar de tempo, que é subir o leito da estrada, pelo menos três metros em algum lugar, dois metros, e o ministro assumiu o compromisso de agilizar esse serviço, que são três situações, e nós convidamos, eu particularmente com o apoio dos colegas que estavam na audiência, nós convidamos para o ministro possa ir agora em agosto ou setembro, nós vamos levar o ministro do transporte lá para nos ajudar a agilizar essas obras, esse serviço. E o ministro assumiu o compromisso de estar conosco lá, garantindo que essas três ações possam estar em curso ainda em agosto e setembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto